Sim, companheiros, não vamos, alguns companheiros que estão alterados na nossa mobilização, colocar a nossa mobilização para trás não. Nós vinhando da área, firme e forte, para assumir o compromisso e fazer uma mobilização pacífica. Não foi isso? Se é pacífico, quem estiver com nós aqui, quem for da paz, levante a mão. Então, meus companheiros, toda a mobilização pacífica tem direito à voz. E aí a gente adere que a sociedade venha para cá e ajude a gente. Se a gente partir para a violência, a sociedade se afasta da gente. E aí o compromisso que a gente tem que desapropriar, ele fica lá nas costuras. É por isso que nunca desapropriamos saindo. O que a gente tem que aprender a fazer, a gente tem que respeitar. Se a gente tivesse na BR-2-3-2, é outra coisa. É outra coisa. Lá a gente veja o tempo indeterminado e a gente ouve tudo isso. E aí, meus companheiros, E aí, meus companheiros? Uma coisa que eu digo a vocês. O comprometimento da gente é garantir que as terras do contorficio é desapropriado. Isso a gente está assustando o eterno. E brigamos por isso. A gente já mandou a gente subir para Recife, para discutir com o governo. A Globo já ligou para a gente, já noticiou a gente. TV Jornal noticiou a gente. E agora? Nós vamos voltar para casa e vai ser despejado lá? Agora não? Não é isso. Então, meus companheiros... Vai, cobra a mão, cobra a mão. Olha aqui, ó. E aí, ó. O irmão, o irmão, o irmão... A classe da terra que precisa... E a classe dos grandes, também, municipais, por favor, físico. Não quero não ser mais Não do povo de Moreno Elegeram um prefeito Não foi uma prefeita não Eu estou falando aqui A senhora tem a mão do governador Não está com a mão do que é aqui A senhora tem a mão do que é aqui